Salve, salve rapaziada, desculpa a aparência aí, mas hoje a gente vai trocar o escape da moto aí, vou voltar o barulhento porque o original até que é bom na pista, mas na cidade é uma bosta e melhor tomar uma multa aí do que, sei lá, que perder uma perna, perder a vida, sei lá, é melhor ter o barulhento, levar uma multa aí do que perder a vida, né? Eu lembro que o barulhento, o pessoal, o dia você chegando e tal, o pessoal ficava mais atento, esse aqui já, não, então, depois de muitos pensamentos, melhor tomar uma multa do que perder um braço, perder a vida, beleza? Então bora lá. Então pra quem nunca viu como tira o escape, que é bem simples, ó, vai tirar esses parafusos aqui, aí vai tirar as partes de cima, aí tem um parafuso aqui, ó, esse cara aqui, a gente tira ele, essa peça aqui de baixo sai, sai o servomotor, aí antes de puxar o servomotor, a gente despluga a parte do fio, né, que liga o servomotor, aí essa parte inteira ela desce, aí fica fácil de você manusear. Aí você tira os cabos, né, que prendem bem aqui, ó, tira os cabos que prendem bem aqui, tira aqui no servomotor, aí depois que você tira, você desparafusa aqui, tira aqui também, porque dá pra tirar com o cabo e tudo, mas tira com o cabo e tudo, depois se precisar voltar ao original, você tem que passar os cabos por dentro, eu não quero fazer isso. Tirou os cabos original, desaperta ali, desapertou ali, tira aqui e pronto, aí sai o escape completo, beleza? E um detalhe muito importante, tá vendo aqui, ó, esse buraco aqui, dos dois lados você tampa e põe o papelzinho aqui, papelzinho não, um paninho, esse parafuso cair aqui, ele vem, entra e vai aqui ali dentro, depois dá um trampo pra tirar. Então, tampa dos dois lados, se ele cair aqui, ó, aqui ou aqui no meio, não tem problema, ele vai direto no chão, mas esse é o esquema aí pra tirar, beleza? Então vamos começar aí os preparos. Então, só pra registrar aí, pra ver como que tá o barulho original, né, deixa eu ver. Então, esse é o barulho original, vamos ver agora, vamos tirar ele pra ver como é que fica. Aí, pessoal, nem precisa tirar o plug, o plug seria esse aqui, tá? Vai tirar, mas nem precisa, porque você desce ele dessa maneira aqui, ó, já fica fácil aqui, ó, de você mexer lá. Eu até tirei um com a mão, ó, até tirei um com a mão aqui, ó. Agora é só tirar o outro, aí você vira o servo motor com a mão aqui, ó, e já tira outro. Aí depois é só voltar tudo no lugar. Volta no lugar, depois que tirou, deixa solto mesmo, por quê? Porque os outros cabos vão ficar soltos aqui também, tá? Então, ó, é simplesinho. Marca a posição original aqui e volta depois, né? Dizem que tem que voltar essa posição aqui pra não dar problema. Aí, pessoal, soltei os dois cabos. Então, serve o motor. O lado também tá solto, não sei se vocês conseguirem ver. Então, agora é só montar de volta. Monta aqui. Tem uma chapinha aqui também, ó. Uma chapinha aqui também, você coloca. Assim, dois parafusos, igual a do banco. Aí volta ele aqui, ó. Parafuso aqui. E essa parte tá pronta. Deixa solto mesmo os parafusos. Aí, pessoal, montado. Banquinho no lugar. Parafusinho aqui no lugar. Tudo certinho. Então, agora é pra próxima etapa. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai soltar aqui. Só pra soltar os cabos de aço. Tá aqui, ó. Agora, como eles estão livres lá em cima. É... Pra soltar aqui, é... Assim. Beleza? Então, soltou o cabelo lá em cima, ó. Tirei rapidinho aqui. Tirei a tampinha. Puxei isso aqui, ó. Já era. Já saiu tudo, já. Então, agora... Só soltar aqui os parafusos. E soltar ali, ó. Tem uma abraçadeira ali. A gente solta ali e já era. Escapo tá fora. Aí, pessoal. Agora, esparafusei tudo. Agora vamos puxar aqui, ver se sai. 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 Vamos ver agora como fica o escape. Só o cano. Não tenho mais dúvidas. Na questão se a ponteira dá uma diferença ou não. Vamos lá. Só o cano. Nossa. É, só o cano dá não. Tem que ter que ficar a ponteira. A ponteira dá diferença, sim. Aí, pessoal. A ponteirinha. Essa é a C. Olha. Não parece, mas ela dá uma abafada no solcano, sim. O solcano é muito forte. Ela fica um ronco encorpado, mas não fica tão alto. Vamos pôr ela aí. Aí, pessoal. Ponteira colocada. Tudo apertado. Aí tem esses fios aqui, né? O que você faz? Você vai pôr ele para dentro aqui. Aí você prende ele alguma coisa aqui com um arranha-gato. Dá uma escondidinha nele aí. Depois eu vou esconder ele para arranha-gato. Agora vamos ver como ficou o ronco com a ponteira já. Bem diferente. Vamos aqui. Vamos lá. Não deu tanta diferença, não. Mas é isso aí. Agora bora guardar bagunça. Depois dá um rolê. Aí, galera. Fiz o rolê ali com a máquina para ver como é que ficou. Outro rolê, né? Outro tipo de pegada. Outro ronco. Muito louco. Os carros já respeitam agora. Então, top. Finalizando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.